Pessoal, estou saindo agora aqui da feira gastronômica, que está sendo a realização aí da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Acabei de fazer um vídeo aqui para a gente poder estar jogando aí com as redes sociais, dos grupos, estou indo para casa para editar agora, enquanto isso vocês escatando essas imagens noturnas, eu pilotando a minha botoca, com essa câmera 360 graus, aproveitar e passar ali mil coisas, e depois está para baixo, hein? Passar ali e pegar a namorada para levar para casa, ela está trabalhando ali, trabalhou três dias na mil coisas. Esse é o horário em que a loja fecha, então acredito que vou encontrar ela ali ainda. E é isso aí, essas imagens estão sendo até novidade para mim, eu não sei a qualidade como vai ficar, o áudio, mesmo por estar pilotando a moto, ficou muito bom, já publiquei uns vídeos hoje. A loja ainda está de portas abertas. A loja ainda está de portas abertas. Foi oito horas, minha garota Deu horário, vambora Preciso editar rápido esse vídeo Essa música vai me dar direito autoral, não vai ser remunerado se o meu ouvir Obrigado, senhor Zé da Venerana Como é que o senhor está? O senhor está bom? Estou gravando aqui estranho Estou fazendo uns videozinhos Trabalhando muito? Bom demais Pois é, está começando a esfriar agora, da hora dessa começa a esfriar Mas dois dias atrás acho que foi mais frio Agora já está melhor Claro E o senhor, ainda trabalhando? Estou lá no final do Olívio Freak Bom Bom, bom, bom Eu entrei lá de motorista e turma de Pedrinho É mesmo? Eita, faz de tudo pouco então Está certo Bom dia, você está só filmando os treinos Fazendo umas filmagens aí, estava filmando um evento na igreja que tem ali agora a pouco Fecharam a rua lá, estão fazendo uma feira gastronômica com um monte de barraca Se o senhor quiser ir lá daqui a pouco Mas não vou ter tempo Vai ter tempo, né? Devo descansar também, né? Não, descansar eu vou vender espetinho, rapaz Ainda hoje? Hoje É mesmo? Tem cento e pouco espetinho lá Que benção, é bom demais então, uai Vou trazer uma tampa aqui de uma panela Tá certo Bom demais então Eu ia levar uma cesta para a mulher Mas eu dei milão para ela ontem e eu tenho que dar uma cesta Eita, não, mas ela merece, rapaz Oxi Vamos levar, homem Você vai demorar? Fique Beleza, meu amigo? Gostinho, hoje e amanhã Tá bom Eita, não, beleza Falou, meu amigo, até mais, viu? Tchau, tchau Não, já a minha começou a me atrasar já Aí eu tenho que ir embora, filha Vou dedicar o vídeo, vambora